Outro dia, ao topar-me com a velha agenda, me deparei com seu celular, o seu número, bem guardado no coração que eu escrevi. Bem baixo dizia, com paixão eu te amo. Todo transformado, nossa paixão, amor errado. De um passado que não volta a ser igual. De um passado que não volta a ser igual. Ontem, ao derrubar a velha agenda, me deparei com seu número do celular. A vontade que eu tinha era de te ligar. Pedir perdão pra você voltar. A coragem não deu de te discar. A coragem não deu pra te falar. Ontem, ao ver a velha agenda. A coragem não deu pra você voltar. A coragem não deu pra você voltar. Obrigado.